Está iniciando o programa Vida é Atitude. Hoje o programa começa com um design diferente, com as características mais clean, também um pouco mais agressivas, no sentido de falar por si só. Olá, temos hoje um assunto muito interessante que se refere aos relacionamentos. A pergunta é, para que servem os relacionamentos? E para compartilhar conosco, temos hoje a presença do psicólogo Salvador Penteado, colega aqui da universidade, que vai interagir conosco sobre essa temática. Salvador, bem-vindo. Muito obrigado e é sempre muito gratificante estar aqui no nosso canal, nosso canal 15. Salvador, como é que a gente pode dizer que se caracterizam as relações afetivas hoje em dia? Então, Caio, essa pergunta é muito interessante, porque as relações e o estabelecimento delas no mundo atual, às vezes a gente escuta muito falar em qualidade, né? Não, as relações se estabeleciam melhor, de melhor forma no passado, ou quem sabe vão se estabelecer no futuro. Não, não vejo assim. Eu vejo as relações, elas se estabelecem de acordo com o mundo. As relações hoje, elas se dão de forma muito virtual e você vê um fenômeno novo, e estabelecemos relações no número, em mídia, em mídia, onde você consegue estabelecer uma relação com o Japão, com uma pessoa no Japão, com a Europa, e às vezes relações essas, que começam no mundo virtual e acabam até em casamento, quantas a gente tem visto por aí. É verdade. Bom, e por que eu digo isso? Eu digo isso para quem está nos acompanhando, quem está conosco, ter muito claro o seguinte, não vamos estabelecer relações melhores ou piores, diferentes. Então, eu acho que as relações que se estabelecem hoje, elas são, no mínimo, diferenciadas do que existiu na humanidade até hoje. E pode-se dizer hoje que as relações ainda têm um componente de que um pode, de alguma forma, contribuir para o desenvolvimento do outro, ou seja, mesmo que elas tenham obtido um cunho virtual e, às vezes, até distante. Ainda existe aquela integração entre as pessoas no sentido de que, num relacionamento, alguém se beneficia no bom sentido e evolui fazendo uma troca sadia, vamos dizer assim. Sem sombra de dúvidas. Se a gente for olhar o ser humano, você vive num mundo compartilhado e você não tem como fugir disso. Até porque, se nós fizermos um pequeno exercício, procure se compreender enquanto ser humano se você fosse o único na Terra. Seria impossível. Você não teria referência. Só que a gente não pode esquecer também que a nossa sociedade, até pela evolução, talvez, natural, ela é extremamente competitiva. Ela é uma sociedade competitiva. e onde a gente tem as Ferraris a alcançar, onde a gente tem, talvez, sabe lá, um padrão de vida que a gente deseja ou nos é imposto desejar, que eu não tenho muito claro. Mas existe. Não faz diferença porque a gente acaba sendo fruto de uma história, o resultado de uma história, pensamos que a história... Por isso que a sociedade evoluiu a esse ponto. E nesse ponto, então, talvez, as relações aí, quando se passa de uma relação amorosa-afetiva, entre um homem e uma mulher, um homem e um homem, uma mulher e uma mulher, de forma afetiva-amorosa, quando ela não se estabelece dessa forma, ela se estabelece de forma, assim, às vezes até competitiva. Às vezes as relações se estabelecem... Aliás, a competitividade, ela sempre existe, né? Seja... Sim, só que existe a relação não competitiva e a relação competitiva. Mas me dá um exemplo da relação não competitiva. Eu não consigo ver hoje uma relação não competitiva. Não, tem sim. Pode ser. Tem sim. As amizades. Aquelas amizades muito claras. Eu acho que existe isso. De relação de anos. Existe, existe. Às vezes você pode até se medir com o outro. Se você está dividido, você está competindo, né? Não, mas a competição, quando eu digo, é o seguinte. O objetivo é uma Ferrari que eu tenho, nós somos cinco. Eu estabeleço um relacionamento contigo com aquela Ferrari e eu quero chegar nela. Mas essa Ferrari não é o ideal do padrão social? Mas é. E quando eu meço com alguém... Pegando o exemplo que eu digo, quando eu meço com alguém, eu quero saber se é a minha Ferrari ou se eu posso chegar na Ferrari e qual é a distância toda essa Ferrari. Certo. Então eu estou competindo. Eu não vejo isso como uma coisa ruim. Não, mas as relações se estabelecem dessa forma. Sim. Então são relações diferentes daquela da pura amizade de vamos ver o jogo do Grêmio, vamos ver o jogo do Inter. Momentos, né, então. São bem diferentes. São momentos. Porque eu acho que eu estou te questionando se existe uma amizade que possa não haver competitividade. Já que tu trouxesse esse tema pra nós. Não, existe. É uma coisa seguinte, você está brincando ou competindo num torneio de futebol nas tuas relações. Sim. Você não quer prejudicar ninguém. Hoje, muitas das relações que se estabelecem, você estabelece a partir do prejuízo do teu ganho. Prejuízo do outro pra ser teu ganho. Porque a Ferrari é uma só. Bom, é uma característica da sociedade. Sim. Essa é a sociedade competitiva. Por exemplo, porque as pessoas hoje estão mais infelizes. E isso não sou eu. Estão mais infelizes hoje? Eu vou citar agora. Isso são pesquisas. Que padrão de felicidade que tu está usando. São pesquisas. Ah, eu vou ter que te questionar. Que padrão de felicidade que tu está usando? Felicidade é aquilo que você estabelece quando você é feliz, que você conseguiu alcançar ou está alcançando aquilo que você quer. E numa relação isso pode acontecer? Pode. Pode. E por que as pessoas estão menos felizes? E é isso que eu ia tentar dizer agora. E isso não sou eu que estou dizendo. São pesquisas publicadas recentemente que estão apoiando o seguinte, e elas defendem o seguinte, que o problema no avanço da nossa sociedade e pela história cultural que nos foi construída e que nós construímos, nós viemos de décadas, onde o trabalho era o que grande dignificação do homem para poder alcançar um padrão de vida mais qualificado. E talvez por características de desenvolvimento, nós conseguimos alcançar um padrão melhor e começamos a formar os nossos filhos de outra forma. Vocês já não precisam se sacrificar tanto. E a gente escuta naqueles discursos antigos isso, de uma forma bem clara. Ah, no meu tempo eram muito mais difíceis as coisas. Agora você está mais preparado, você está mais praticado. Isso é uma constatação que mudou a sociedade. Sim. E aquilo que a gente custava para obter, hoje eles estão de graça. Quando a gente constata que alguma coisa se mudou, pode saber que várias outras coisas mudam. E a gente não entra em juízo de valor nessas coisas. Mas eu não estou entendendo aonde você quer chegar na relação com essa mudança do trabalho que nós tivemos que trabalhar e que agora muitos de nossos filhos já saem de um padrão ótimo. Bom, até porque, até porque, se eu concluir você vai entender. Sem concluir... Mas tenta ser breve que nós temos tempo para começar aqui, né? É que as pessoas precisam entender, senão as coisas ficam soltas. Então vamos lá, vou fazer essa síntese. E essa síntese minha está sendo copiada agora, tá? Pensa num gramado, você deseja ter um gramado. E você plantou, levou a terra e tem um gramado. Teus filhos não precisam mais construir esse gramado. Teus filhos querem flores. E essas flores tendem a estar prontas e bonitas nesse jardim. Se elas não estiverem prontas e bonitas nesse jardim, eu me frustro. Eu não vejo... Porque meu jardim... Estou dizendo da pesquisa, Caio. Mas eu estou dizendo assim, elas não têm que estar em prontas. Eu não vejo essas crianças pedirem, os adolescentes pedirem em prontas. Eles já recebem prontas. Mas Caio... Eles já recebem prontas. A realidade na qual eles nascem, eles já nascem num mundo diferente. E esse mundo diferente... Nós podemos fazer essa ida e vinda que tu estás colocando muito bem. Eu não estou questionando. Eu acho que está muito bem a tua colocação. Mas assim, eu não concordo só e questiono contigo. Assim, os filhos nossos, quando chegam no mundo, eles já chegam numa realidade diferente da nossa. Mas eles não exigem que tenha um tablet, eles não exigem que tenha uma tecnologia. Eu não estou falando em algo tão coisa assim. Eu estou falando em expectativa. Expectativa não se concretiza em matéria. Se concretiza em ideal de alcançar enquanto ser humano. Deixa eu dizer. Então... É que você me interrompe. Você não pode falar. Eu acho que a nossa relação está com problema. Está ficando complicado. Então, essa expectativa, essa expectativa hoje não está sendo alcançada, segundo as pesquisas. E as pessoas se frustram. E quando se frustram por expectativas não alcançadas, se tornam infelizes. E quando se tornam infelizes, nós temos um reflexo do que se vê hoje na sociedade, nas relações que estabelecem nos seres humanos. Violência está aumentando no mundo todo, no Brasil. O mundo todo. Isso é uma sociedade. É uma sociedade. O produto é uma sociedade. Mas eu falava lá no início. A gente não fala, a gente não consegue falar em relacionamento sem ter o outro como... Mas não podemos ser tão aberto. Por exemplo, se nós falamos de uma sociedade que a criminalidade está exacerbada, Santa Maria é um exemplo claro disso. Mas são os relacionamentos que se estabelecem. Mas vamos pegar o foco e vamos trazer assim. Por exemplo... Nós vamos falar em relacionamento amoroso-afetivo. Pode ser também. Pode ser também. Pode ser com filhos. Pode ser amoroso. Mas, por exemplo, se você tivesse uma tese assim, uma pergunta assim, né? Salvador, é possível hoje em dia, numa relação, as pessoas se sentirem 100% à vontade? No sentido de que eu posso estar consertando o pneu do carro, vamos dar um exemplo. A esposa está lá fazendo a janta e daqui a pouco está tudo bem, tudo tranquilo, ninguém está pensando em nada. Daqui a pouco voltam, vão jantar juntos, tal. Cada um volta para as suas atividades. Vamos pensar numa relação assim. É possível. Isso é possível fazer? É possível. Isso é possível e está ocorrendo. Está ocorrendo. Está ocorrendo. Na verdade, essas relações entre homoafetivas, seja ela homoafetivas ou heteroafetivas, elas estão se fortalecendo muito mais do que nós tínhamos na experiência até então da sociedade. Bem, mostra bem como que é a evolução da sociedade. Quando você se afasta mais do relacionamento amplo, você se aproxima mais... mais no íntimo. Então, hoje, esse tipo de comportamento está muito mais claro. E você traz um exemplo homoafetivo. O homo ou heteroafetivo. Eu estava pensando que aqui entre nós, trazendo para bem perto do foco, está surgindo aquela velha questão de ter dois psicólogos conversando. Um diz uma coisa, o outro diz outro, os dois têm a mesma intenção e, às vezes, é uma interpretação diferenciada. Não, mas eu acho o seguinte, na verdade, se a gente for discutir um ponto sobre relacionamento, nós podemos trabalhar o relacionamento sobre vários aspectos. Por exemplo, se você trabalhar dentro de uma linha, dentro da psicologia, estou falando com o psicólogo, talvez eu possa dizer a mesma coisa, falando de uma forma bem diferente dentro de uma outra linha. Mas essa naturalidade da mulher estar trocando o pneu do carro e o homem fazendo a comida, hoje está muito mais comum. Invertir o que você falou, até para não dizer que nós somos machistas. Mas a questão não está na troca, na atividade, está no poder andar em stand-by em casa, sem preocupações se eu estou agradando, se eu não estou agradando, se a pessoa está legal comigo, se não está legal comigo. Porque a base de um relacionamento afetivo é você ter a liberdade de ser você próprio. Isso é tese, eu concordo contigo. E essa é uma evolução natural da sociedade. Mas tu sabes que isso não é uma coisa muito comum, né, Salvador? Mas é muito mais comum hoje do que no passado. Talvez, talvez. No passado você tinha obrigações delimitadas muito claras de um papel de um e outro. Mas você vê que muitos relacionamentos, falando agora de casais, sejam homo ou hétero, afetivos, não é? Eles têm uma conotação de um período, casais um pouco, um tempo mais elevado de convivência, que parece que é uma divergência a partir de um determinado ponto, onde a naturalidade aparente da ingenuidade, da juventude, parece que vai se perdendo. E parece que vai criando raízes e formas descamoteadas, vamos dizer assim, de um se relacionar com o outro, para dizer que é livre ou reconquistar a sua liberdade. Na verdade, Caio, isso é comum, isso é comum, isso ocorre. E traduzir para um bom português, a perda de tesão. Pode ser também, pode estar junto também, a perda de tesão. A perda de tesão, que isso leva a uma cumplicidade muito grande, a um companheirismo muito grande, mas essa diferença, esse afastamento. Mas é um afastamento daí mais afetivo, é perda de tesão. É psicoafetivo. É, psicoafetivo. Mas a corporal ainda insiste em estarem juntos. E que fortalece muito a relação com os filhos, quando tem filhos. Como compensação, por isso? É, como compensação. Às vezes, sim, às vezes destrói a própria relação com os filhos. Depende da idade. Depende da idade, depende de como é feita essa relação. Não, mas elas não são traumáticas, né? Mas daí onde eu quero chegar, te perguntar... Nós não falamos em patologias. Mas aí eu quero entrar um pouquinho assim, quando eu estou levando para esse lado, porque daí começa a haver um empobrecimento. Não só da relação do casal, falando em relacionamento afetivo, mas a relação do próprio sujeito. Quer dizer, se ele não consegue estar à vontade, autêntico, no seu próprio espaço, que é o seu lar, que sujeito ele está sendo? Não, concordo com isso. Que relação estabelecendo, no caso de ter filhos, que relação ele está estabelecendo? É, mas aí, por exemplo, entra naquilo que eu diria. Isso não é fácil corrigir. Isso não é fácil corrigir de forma isolada. Esse tipo de casal é o casal, por exemplo, que eu mandaria para a terapia, se ele tem claro isso. Por quê? Porque você ter a liberdade de dizer para a sua companheira que você não sente mais tesão, ou não está se sentindo mais atraído, não é fácil. Isso é autenticidade. Isso é autenticidade. Isso é o que tem que ser dito. Agora, criar formas inadequadas, simuladas de agir é que não é adequada. Agora, como as pessoas teriam de dizer isso, está acontecendo isso e isso, acho que nós precisamos procurar ajuda para a gente restabelecer isso, porque sozinhos não estamos conseguindo. Aí é uma relação sadia, uma relação saudável. Não quer dizer que a outra não seja, Caio, porque ela não leva a rompimentos. Mas quando tu encombrece o sujeito, ela leva a rompimentos. Mas não só isso. Aquele exemplo de tu estás tranquilo, trocando pneu, fazendo o alimento, tu não tem nenhuma relação desgastada dessa. Não. Não tem. Tu está fazendo aquela alimentação, mas não é a relação de uma coisa. Depende da idade. Depende da idade. A gente está falando de quem? Depende da pessoa. Não, eu estou falando de um casal que está há mais de 25 anos junto, isso pode começar a ocorrer. Pode. Essa separação? Pode. Até menos, 10 anos, 15 anos. Eu diria, sim, que hoje, 10 anos, se isso começa a ocorrer, as pessoas se separam e procuram as relações novas. Eu gostaria de concordar contigo. De forma muito mais tranquila do que antes. Mas eu vejo casais se torturarem 10, 15 anos e não conseguem tomar uma ação de separação. Mas pela questão afetiva ou financeira? Por tudo. Eu acho que é uma espécie de dependência que é criada. Ah, porque é um contrato que eles não querem romper. Aí é diferente. É, é uma imagem que eles não querem desfazer. Eu concordo contigo. Um contrato psicológico. Um contrato psicológico. De um pacto, uma pactuação que eles não estabelecem. Eu falo de uma relação que não se estabelece o contrato e que eu vejo a naturalidade. Vamos ver o outro lado. Nós estamos ficando muito negativos. Vamos lá, vamos lá. Quando que uma relação, Salvador, pode, numa relação, alguém ajudar alguém a se desenvolver? Seja ela afetiva, no sentido casal, seja ela familiar, seja ela no sentido social. Quando? Quando? Em que tipo de relação ou como se caracterizaria uma relação onde o outro poderia se beneficiar do convívio com alguém? Poxa, eu acho que qualquer relação deveria ser isso, né? Deveria. Deveria ser isso. Eu acho que quando eu conheço uma pessoa nova ou quando estabeleço uma relação nova com alguma pessoa, isso está sendo altamente produtivo para mim e tem de ser para outra pessoa também, senão não se estabelece relação. Quando, por exemplo, a gente se estabelece um grupo e começa a se relacionar por um bem comum, isso é uma relação produtiva para todo mundo, para as pessoas que se relacionam e aquelas a qual eles estão pensando. Por exemplo, quando se tinha a ideia de se criar um partido, era uma relação de ideias iguais para uma sociedade melhor, não é isso? Quando você conjunga com alguns amigos teus e tenta fazer uma relação para o outro, isso é produtivo para todo mundo. Sempre, sempre, sempre. Quando você se apaixona pela tua esposa e casa, é uma relação de duas pessoas que estão se amando e para a sociedade também está sendo positiva. Então, eu diria assim, que 80% das relações são produtivas e são boas. E são boas. E quero deixar muito claro para quem está aqui nos escutando que o fato de você estabelecer uma relação afetiva com alguém e isso em dois, três anos fazer água e não dar certo, isso não significa que você não consegue estabelecer uma relação porque aquela não deu certo. Com certeza vai estabelecer outra. porque isso é a qualidade da relação. Mas também um pouco de superficialidade, não é? Porque, de uma certa forma... Não, Caio, não é o tempo que vai dizer a superficialidade ou não. Às vezes acontece. Às vezes, Salvador, o relacionamento tem características pessoais que chegam em determinada profundidade que para, que trava. Certo. Se eu chego nessa profundidade e travo e troco de relação, na outra vai acontecer praticamente a mesma coisa. Uma forma de falar. Na verdade, você está falando de forma patológica, não é? Estou falando de forma de que se constata nas relações, não é? Porque a liberdade e realmente a maneira espontânea de vida só se dá com a profundidade. Até então, tudo é encanto. A gente precisa cuidar disso. A gente precisa cuidar, Caio. Quando eu caso com alguém, me apaixono com alguém, eu estou no encanto. Estou na paixão. Isso, é paixão. Aí tudo parece lindo. Tudo maravilhoso. O defeito é qualidade. Chulepe, perfume francês. Chulepe, isso aí tudo. Agora, quando eu começo a entender que essa relação tem mais coisas do que essa que parecia ser naquele momento encantado, eu tenho duas alternativas. Ou eu convivo e supero as minhas dificuldades de aceitar as limitações e as qualidades do outro. Acho que, às vezes, é mais difícil você aceitar as qualidades do outro do que as dificuldades. Principalmente quando as qualidades do outro sobrepõem as nossas. Sobrepõem as nossas. E hoje, com essa mudança de papéis, marido e mulher, que a mulher tem progredido muito, é muito constatável maridos se sentirem insignificantes perante o crescimento da esposa. Sim, você está falando em cultura. Estou falando em cultura e estou falando em relacionamento. Estou falando em sociedade atual. Nesse sentido. Então, nesse momento em que o homem troca de lugar ou a pessoa troca de lugar, que é o momento que você tem a opção ou eu separo ou eu evoluo. Sim, isso pode ocorrer, mas não necessariamente é isso que ocorre. Isso pode ocorrer, lógico. Isso ocorre em muitas relações, Salvador. Ocorre, é um processo cultural que ocorre. E já ocorreu mais. Hoje começa a ser mais. Se você pegar pesquisas, 52% dos casais hoje são as mulheres que mantêm o lar. Que mantêm o lar. E casais que permanecem juntos. Agora, que isso é significativo na nossa cultura. É, não tenho dúvida. E é difícil aprofundar. Quando uma relação desestabiliza. Acaba. Acaba ou está dando sinais de fragilidade. Por qual fator? Por essas coisas que nós já falamos. Seja financeira, seja efetiva. É, é tudo isso. Como é que a gente pode se manejar dentro dela para que ela possa ter uma chance, se há o desejo de ambos ou do grupo, de resgatar essa relação? Entra na sinceridade. Entra naquilo que você falava agora há pouco. Vamos ser extremamente sinceros, por mais dolorido que seja. Se conseguirem ser sinceros, por mais doloridos que sejam, esse relacionamento pode continuar. Agora, se a dor for muito grande, talvez o relacionamento deixe de ser afetivo. Possa até continuar a existir, mas não de forma afetiva. E acho que esse é um caminho, às vezes, que pode ser trilhado sem culpa. Meu cara, faz um encerramento para nós, assim, sobre as relações afetivas. O que você deixaria de mensagem, além dessas palavras já boas, que você já deixaria de mensagem? Eu deixaria de mensagem aquilo que eu sempre defendo em todos os lugares onde eu posso estar partilhando com alguém ideias. O ser humano, por mais que falem de nós, enquanto espécie, nós somos uma espécie muito boa. Muito boa. E só nos estabelecemos como espécie porque nos relacionamos com os outros iguais. Por isso, quando o Caio propôs aqui falar em relacionamento, relacionamento é aquilo básico para nós todos. Vamos nos relacionar, sim, e tenho certeza que talvez um dia estaremos falando aqui como lá no século XXI as pessoas podiam achar que o relacionamento poderia trazer problemas. Relacionamento, vamos investir nele, vamos investir principalmente no afeto. E quando eu falo em afeto, eu falo o afeto para o outro. Para aquele que você passa na rua, para aquele que a gente, às vezes, menospreza, para aquele que a gente julga. Quando nos dermos conta que nós deixamos de ser pessoas julgadoras, seremos pessoas de relacionamento. E aí é uma unidade que eu desejo a todos. Belas palavras, meu colega. Exatamente, eu acho que temos que pensar dessa forma. Sociedade se transforma constantemente e nós, como sujeito, também temos que saber galgar e voltar atrás em alguns momentos. ou seja, temos que ter em mente um lugar que é nosso e que nós queremos e saber nos movimentar nessa direção. Movimentar no sentido de assimilar a possibilidade de trocar de lugar e ter uma aproximação do outro dentro daquela distância necessária para não ser sucumbido. Vida e Atitude termina aqui e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho